Só um momento E aí nós entramos no outro ponto aqui No capítulo 2 do livro Aprendi de Vocês O que vamos aprender hoje E aí nesse capítulo Constituição de uma empresa Como que uma empresa nasce Ela é constituída Eu só gostaria que isso aqui diminuísse aqui O negócio que ele fica travado Vamos lá Vamos passar aqui Hoje vamos aprender Sobre empresas individuais e sociedade Empresas individuais e sociedade Isso aqui não sai daqui não Agora Pronto, agora sim Responda, vamos lá Vamos ver quem acerta Esse quiz aqui Você sabe dizer Quanto tempo em média Em média Porque não é nada exato Em média Demora para você constituir Abrir uma empresa Estou falando Estou falando Tempo de dias Tempo de trabalho Para ir no cartório Para fazer documentação Para fazer tal Estou falando de empresas Empresas clandestinas Empresas clandestinas Certo Quando eu falo clandestinas Não é que Vendendo droga Não é assim Não é vendedor do contrabando Clandestina É que não está registrada Quando uma empresa Se ela não está registrada Aonde? Ela não possui o CNPJ Ela é clandestina Não tem jeito Clandestina perante quem? O governo O nosso governo Ela não existe E quando ela não é registrada Ela está o que? Sonegando Imposto Imposto Está claro? Porque você não registra O que vende O governo não sabe Quanto você vende Porque você não informa ele E as empresas Elas têm que informar O governo Quanto que ela vendeu Quanto que ela faturou Se ela não registra Ela está Vivendo As ocultas Está claro isso? As ocultas Então Não tem CNPJ Gente Olha só Uma questão interessante Quais são as dificuldades Meu povo De uma empresa Não ter CNPJ Primeiro Ela está Contra a lei Ok? Vai contra a lei Segundo Ela não vai poder Ter empréstimo Ela não vai poder abrir Uma conta bancária No nome dela Ela não existe Vai ter o nome do nome Mas o nome da empresa Não tem conta bancária Não vai poder participar De licitações Quem sabe Que é licitação? Manda a frase aí Pode dar um exemplo aí Por exemplo Se eu vou querer fazer Um serviço Fazer alguma coisa Alguma nova obra Eu vou dar de licitação Que alguém Quando eu estou lá No site Vou concorrer Seja a licitação De licitação De licitação De licitação De licitação De licitação De licitação Para fornecedores De pão Para essa escola É pão E aí Eu tenho minha qualificadora Mas não tem que ser Empresão Porque a empresa Não pode concorrer Não pode? Não pode Porque Da mesma forma Que o governo Que vai pagar Para essa empresa Ela tem que existir Senão Não pode Então tem alguma Dificuldade De não ter registro Gente? Grava bem Na cabecinha de vocês Tem E é por isso Que o governo Ele criou O MEI Vou falar do MEI Aqui E eu quero Que vocês saibam Daqui hoje Sabendo O que é O MEI Tem que saber O que é O MEI Vamos lá Quais são os nomes lá? Aline Aline E o seu João e Gabriel Né? Gabriel Vocês precisam Saber O que é O MEI Vamos lá Simbora Alguém chuta aqui? Alguém chuta? Maria? 30, 60 dias 30, 60 dias Alguém mais? 3, 3 30 90 dias Oi? 30 30 60 Chuta, chuta 70 dias Faz igual eu Chuta e não sai igual 5 meses 5 meses Vai, vai, vai Menos, mais 2 meses 2 meses Ó, ficou entre 2 meses e 3 meses Aqui Vamos lá Pois não Tudo bem, querido? Foi no automático, né? É De acordo com dados Do governo Atenção Publicados em junho De 2020 O prazo médio O prazo médio Para abrir o negócio Do país Hoje Ele apenas 3 Assustou vocês, hein? Mas isso, né? Se o pessoal Só tivesse organizado Venha Estar Isso aqui É, claro Isso aqui Você precisa Já Não, eu tô falando Aqui o seguinte De burocacia De você ir pro cartório Ir pra receita Ir pra junta comercial Em média Tá? E ou uma redução Em relação Ao último Quarto Investe 2019 Isso aqui É referente A 2020 Né? Então Já foi Mais difícil Já Mas tudo Depende de quê Professor Massa? Do tipo de empresa Que eu tô abrindo Também Isso aqui É relativo Cara Eu tô abrindo Uma indústria Bem, não pode Montar mesa Aqui Não é sempre Não Ah, professor Eu tô montando Um restaurante Pode ser Que alguém Tá aqui Abrir Eu tô falando Abrir, gente Não é Vintar o comércio Não é isso, não Eu tô falando Em parte Burocrática Vocês estão Entendendo? Tá claro Vamos dizer Burocrática Burocrática Não vai internet Não vai cartório Não vai ser Nem mesmo Mas pode ser Que é mais Dependente do negócio Departamento Viu? Ó Tem algumas coisas Por exemplo Que vai precisar De uma normalização Do bombeiro Vistoria do prédio Se for alimentação Qual é o ônibus Que vai lá Se for alimentação Tem que ser Fiscalizado Por quem? Vigilância Sanitária Então Além da parte Burocrática Com a receita Tem outros órgãos Lá que precisa Ter aprovação Alvará da prefeitura O que que é Alvará Alvará Professor Alvará Se eu estou Abrindo uma empresa Com CNPJ E eu vou ter um comércio Um pronto comercial Com nome de fantasia Na frente Com razão social Tudo ok Certo? Esse comércio Ele precisa De um alvará A palavra Alvará Significa Autorização De quem? Prefeitura Municipal Da sua cidade Isso E essa caixa Grava isso aí Porque de repente Mamãe Papai Que tio Ah Tu está fazendo Com o que é bem lindo Me diz uma coisa Será que eu preciso De um alvará Para minha empresa? Ah Tio Eu não sei Eu estou estudando Mas nem lembro Mas Que maconhava Eu exito Meus alunos Qualidades Entendeu? Eu não sei Tudo não Mas eu busco Informação Tio O senhor Vai ter um comércio Vai ter um ponto E vai Vamos 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 Tente É Nesse Sim E aonde é Tio Que eu tenho Onde é Meu filho Que eu tenho que Tirar esse documento Na prefeitura Mas na prefeitura Aonde? Lá na Câmara Municipal Em vereadores? Não Tem um órgão Que responde a isso Que é o órgão De tributos Tributação Você vai lá Vai tirar um órgão De funcionamento Tá? Ok Cadê o círculo De empresa? Cadê o documento? Quem é o documentário? Cadê o contrato? Pessoal Cadê o contrato? E é uma taxa Anual Você vai querer Tributos Tá? É uma taxa Anual Gente Alvará É anual Todo ano Tem que renovar Tá claro Aí, Gabriel? Gabriel Fique claro Gente Fique claro Eu sou muito Infático Vocês percebem Eu sou muito Infático Eu não gosto De jogar informação No ar Assim E deixar rolando Vamos Mastigar bem A coisa Vamos lá Vamos lá Vamos ver que horas tem aqui Pronto Vamos correr Vamos falar de empresas individuais O próprio nome fala Uma pessoa Um indivíduo Um indivíduo Não é sombrio Não é sombrio Pode ser assim Jj Funciona Ei E Você vai ver Isso aqui Esse nomezinho No final Da razão social Aí você entende Que aquela empresa Ela não tem sócio Ela é uma empresa Individual E aí o que eu vejo Isso Na nota fiscal Você compra o produto Na nota fiscal Vai estar o nome Da razão social Da empresa Que não pode ter Igual no Brasil Se tiver esse nome Que ele aí Ela é uma empresa Individual Se tiver Meio No final Também Uma empresa Individual Só que cada um Tem uma particularidade Aí Uma característica Beleza? Alguma dúvida Gente? Vamos lá Meio Vamos falar do meio Tá? O meio Ele foi criado Preste bem atenção O meio Ele foi criado Pelo governo federal Muito recente A criação dessa lei Ó Olha aqui Muito recente Não existia Essa categoria Que são várias Categorias de empresas Não existia essa lei Por que gente? O que acontecia? O número Tão grande Que haviam De profissionais Liberais Sabe o que é liberal? Como você soube Profissionais liberais Vamos ver a expressão Vamos lá Profissionais liberais São pessoas Que tem profissão Tem uma profissão Mas elas São autônicas Autônimo Entendeu? Autônimo Profissional liberal É um cara Que tenha Um negócio dele Mas ele não tinha Registro Gente Ele não tinha De registro Ele não tinha CPDJ Por que profissionais? Porque antes De existir uma AVEI Só existia Uma AIL Lembra que tem AIL Antes de existir A MEI Só tinha AIL E pra você Abrir uma AIL Que é uma Empresa Individual Meu filho A burocracia É grande Vamos ver daqui a pouco Eu faço AIL AQUI E aí Vou transformar Para a coisa Que o povo está aí Que só uma Comandestina Não abre uma Empresa Porque não pode E aí Ele vem E cria O micro Empreendedor Individual Lá Com a prova Vai cair Sobre isso aqui Eu costumo Sempre dizer O que vai cair Na prova Tá? Aí você se liga Mas quem é inteligente É nova Mas quem não é Deixa pra lá Aí vai esquecer Mas vai cair Na prova Isso aqui Ok Quais são As principais Características De um MEI Professor Eu quero ser Um micro Empreendedor Individual Tá aqui gente Primeiro de julho 2008 Corrige isso aqui Tá? É aqui ó Primeiro de julho 2008 Nasceu Primeira regra Eu posso Faturar Do máximo Quanto? Pra mim Aliás Pra eu Me enquadrar Nessa modalidade De empresa Eu não posso Faturar Mais do que 81 mil Por mês É isso? Não Moral Moral Ô Asmo Como assim Professor Vamos lá Tô montando Meu Meu A minha Lojinha Aí De De Manicrui Né? Etc Eu não posso Faturar Mais do que Isso aqui Não Porque é regra É regra Do governo Vendeu Mas que isso Muda Você deixa De ser Meio Você passa A ser Mimbo Empresa Muda Porque tudo Hoje O governo Em relação A quanto Você Fatura Então Para ela Permitir Que você Fique Nessa modalidade É até O Entendido Ah Eu ganho 100 Então Não é mais Beio É outra Modalidade Entendeu Microempreendedor 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 Tá Microempresa É outra coisa Tá O que difere Fatoramento Principalmente O que me faz Mudar Para outra Categoria É o Fatoramento Mas aí O Fatoramento Tem que ser A mesma Como A documentação É outra Documentação É outro Processo Por exemplo O meio Você abre Agora Se quiser Pega a internet Aí Entra no portal Do empreendedor Você abre o meio Microempreendedor Não é assim Tem outra Curocancinha Para você abrir Eu falei Do faturamento Mas não é só isso Mas é o principal Entendeu Por exemplo Um meio Ele não pode Ser sócio Não pode Você vê que não é só isso Então se tiver sócio Já deixa de ser meio Não é meio Tá Ele pode ter No máximo Um empregado De carteira Assinada Contratada Se eu abrir Uma meio Hoje Eu só posso Assinar a carteira De um funcionário Entendeu Não pode ter Mais de um funcionário Você vê que tem Regras Para ser Um empreendedor Ó E ele precisa Exercer Pessoal Uma Uma Das Atividades Permitidas Olha aí Então não é toda Atividade Que pode ser Um meio Quando você Entra lá no portal Do empreendedor Ele vai dar Uma lista De atividades Conforme Essa resolução Aqui E vão dizer Que você pode Ser ao meio Ou não Então não é só porque Eu faturo Tanto Eu tenho que ver Se eu me enquadro Nessa modalidade Vou dar um exemplo Cabeleireia Pode ser Um meio Sim Por quê? Porque ela está Aqui Ela está aqui Dentro das atividades Permitidas Para ser um meio Carta inteira Você percebe Que eram Algumas atividades Que já existiam Aí Só que não A pessoa Não tinha registro De pessoa jurídica Aí o governo Vem Tira da Informalidade Ó Faça Tu é um profissional Né? O que você faz? Eu sou um pedreiro Tu quer ser uma empresa? E usufruir De direito De uma empresa? Eu quero Ah, mas eu não posso Ser um EREM Porque eu vou te mostrar Que para ser um EREM É um capital Muito grande Então você pode ser um EREM Porque pedreiro Está dentro das atividades Permitidas De um EREM Mas lembre-se Você não pode faturar Um mais de 31 mil Ah, não Não tem risco Não Se eu ganhar 20 mil por ano É muito Ok Ó Tu tem Tu é sócio Em outra empresa? Não Não tem sociedade Em nenhuma empresa não Ok Está dentro Tu quer contratar O que? Quero Algum ajudante Ok No máximo Ficou claro A gente Que é um EREM Para vocês Maria Ficou claro Aqui Ali Entendeu? Gente Muitas E vocês vão ver aqui Nessa resolução Aqui Ó Que são Muitas atividades Galera Ah Tem gente que fala Ah Professor Eu não vou montar Uma empresa De jeito nenhum Pagar imposto Do governo Esse governo Que está roubando Da gente Gente Não é bem assim Como eu falei Você tem muitas desvantagens E você não tem uma empresa Você não pode vir Olha só Te dá um exemplo aqui Tem empresas Empresas como a nossa Que elas não contam Um real Um real Gente De uma outra empresa Que quer que seja Uma caneta Um lápis Um pincel desse Se essa empresa Ela não emitir Uma nota fiscal Não compra E aí Você deixa Ele atender Um público Você deixa Ele atender Alguns clientes Porque você não tem Não tem E aí Gente Tem muitas vantagens Em seu maneiro Os impostos São bem baratinhos Bem baratinhos Mesmo Aqui o site Do empreendedor Eu bati um print Aqui É só colocar lá O site do empreendedor E aí você vai Bem vindo empreendedor Ao site do governo Você clica Ele vai dizer Quero ser Meio Aqui Vai ligar Para o estado Eu já abri uma Meio uma vez Mas eu já fechei Ela Porque você pode Fechar Uma empresa Também Você abre Na época Eu queria ter Fazer uma atividade Também Serviços Depois Deu certo Fechei Olha isso Eu gosto de perguntas Hoje Lá na loja Eu sou Contratada A loja Só no nome Do meu esposo Ele é o MEI? Ele é Ele é Ele é Ele é Certo Então O que é que acontece Ele chegou pra mim E disse Vou deletir você E vou abrir Um MEI Pra você Sim Aí eu disse Vai De uma coisa Pela outra Mas qual é a intenção De abrir o MEI Pra você? Não Porque eu Eu penso Em abrir Mas não agora Só que ele já quer Ir adiantando as coisas Você não acha De necessidade? Foi o que eu disse Deixa que o pôr Descobrir Então é o seguinte Quando eu Você quer me demitir Você pode entrar fora É Quando eu vou abrir Aí é outra coisa Sabe por quê? Porque A partir Quando você abre Um MEI Uma empresa Você já vai ter que pagar Todo mês Os impostos Que é baratinho Vocês vão ver aqui No vídeo Presta atenção Meu povo Olha A formalização É um verdadeiro tesouro E o melhor de tudo É que o caminho Até ele É simples E rápido Você não precisa Ser nenhum aventureiro Pra chegar lá O primeiro passo É acessar o portal Do empreendedor E clicar em MEI Microempreendedor Individual Depois Inserir o número Do seu CPF E a data de nascimento Se você chegou A entregar a declaração De imposto de renda De pessoa física Nos últimos dois anos Preencha os campos Com o número do recibo E o ano da entrega Mas se não for o caso Tudo bem É só dizer o número Do seu título de eleitor E seguir sua jornada Agora você deve Identificar sua empresa Esse é um passo decisivo No seu caminho Preencha o formulário Com o nome empresarial Nome do empresário Nacionalidade Além de outros dados Obrigatórios No campo nome fantasia Você pode registrar O nome que represente O seu negócio E no campo capital social É importante colocar O valor gasto Para iniciar o seu negócio Por exemplo A compra de equipamentos Mobiliários Chegou a hora de escolher Sua atividade principal E também até 15 Ocupações secundárias Ainda neste item Você deve selecionar Sua forma de atuação Para verificar a descrição É só passar o mouse Sobre o item Você já está a um passo De se formalizar Só falta ler atentamente O item declarações Conferir os seus dados E enviar Agora que sua empresa Está formalizada com o MEI Você pode imprimir O certificado Da condição De microempreendedor individual Se formalizar É um bom negócio Mas sua empreitada Não termina aqui Agora é a hora De se preparar Para novas aventuras Então confira os cursos Do SEBRAE É só clicar no izinho Gostaram aí? Perguntas? É sobre a questão do capital É uma questão do capital Você tem que informar Na hora que você vai abrir A empresa Qual é o capital Daquela empresa Capital, eu digo Em relação Se você está comprando móveis Você está começando por quanto? Quanto? Está começando por quanto? Professor? Estou começando por 500 reais Coloca lá por 200 mil reais Eu estou começando por 200 mil reais Coloca por 200 mil reais Tem tudo Toda empresa Começa por capital Ponto é Coloca lá o valor Ah, professor Eu tenho 200 mil Vai colocar 200 mil para tudo Vai ter problema Vai ter 20 mil aí 5 mil É só para ter informado O governo Quem vai fiscalizar É só para ter informado Qual é o capital Que é o capital inicial Desse teu negócio aí Ok? Até com 100 reais Você pode abrir uma empresa Não tem nem limite Aí na verdade Nem mínimo Nem máximo Aí que é a virtude de capital Tá bom? Lembrando Que ela falou Uma coisa muito interessante Que nessa lei Você pode colocar A atividade primária O que é a atividade primária? A atividade principal Qual é a principal Que você está fazendo lá? É manicure Ah, mas eu não vou fazer Só manicure no meu salão Vou fazer o que? Cabeleira Massagem Depilação E aí você vai ver Que lá naquela Atividade Tem isso aí também Depiladora Massagista E aí você tem a opção Na hora que você estiver Abrindo o meio Coloca atividade primária Manicure E secundárias Que são as demais Que você vai poder desenvolver Entendeu? Não necessariamente Tem que estar no mesmo segmento Sabia disso? Por exemplo Você pode abrir uma vez Com cabeleireira Primária Cabeleireira Secundária Capinteira Nada a ver Pode? Pode Interessante isso, né? Pode Mas até 15 Aí isso que é legal Isso aqui Foi uma das coisas melhores Que o governo fez Para facilitar Para abrir uma empresa Hoje No Brasil Tá bom? Alguma dúvida? Sobre Nele Vai cair na prova Tá claro mesmo Gente Espero que sim E aí nós entramos na IRL Olha como era antigamente Meu povo Para ser uma empresa individual Abrir uma IRL Constituída por uma pessoa Para ir no teu livro sair Pode olhar aí Qual é a página? 20, né? Opa, a página é outra coisa É É constituída por uma pessoa Titular Da totalidade do capital social Tá? A IRL Ela pode ter natureza simples Ou seja Natureza simples Ela pode ter o registro É No registro de pessoa jurídica RCTJ Ou natureza empresarial Empresária Na junta comercial Então Uma IRL Ela pode ser registrada Na junta comercial Vou falar pra vocês Ou Nesse registro civil Pessoa jurídica É um órgão também Ó O capital Dessa empresa aqui Ó Não pode ser inferior A 100 vezes Olha como é difícil Saber no empreendedor O capital O capital O meio tem que falar O capital Aqui também Ó O capital Dessa empresa aqui Não poderia ser Inferior A 100 vezes O valor do salário Mínimo vigente É É É É É 100 vezes 1.100 Ou É 111 mil Reais É muito dinheiro 100 vezes 1.100 111 mil Reais Eu tinha que declarar Não é só declarar Escrever Eu tinha que provar Que essa empresa Ela possuía O capital social Desse valor E como é que eu comprovo isso Gente Patrimônio Eu tenho que informar Que ela tem patrimônio Carro Boto Prédio E o valor deles Corresponde a isso aí Ok Em 2011 A lei federal 12.441 Permitiu a constituição Na empresa individual Então foi a partir de 2011 Que surgiu A EIREL Tá bom gente? Então Não era fácil Abrir uma EIREL Capital Altíssimo Mas aí Eu amei E salvou a nossa vida E hoje A gente pode ser Uma empresa Pequena É Por que? Seu É Uma EIR Pequena E faculdade Sem empresa Sem empresa No nosso Brasil Tá bom? E aí nós entramos Na LTDA Mais uma vez Você vai ver É só pegar um Compor fiscal aí Você vai ver lá O nome No final No final da razão social Era inteleal E tem que pôr fiscal O quê? Pôr de uma compra Você tem dois Pôr fiscal Pôr fiscal Pôr fiscal Pôr fiscal Cadê isso? Cadê isso? Aqui ó Vamos pôr fiscal Pôr fiscal Alguém tem? Alguém tem? Comprou hoje Comprou hoje Mercado Você vê lá Na razão social Vai ter essas quatro palavrinhas Aqui ó Quando você vê Essas quatro palavrinhas Qual a pessoa? Qual a pessoa? Qual a sua empresa? Lê pra mim por favor Eita professor Comercial de calçados Somente Comercial de calçados Água nova Isso Isso é um nome de fantasia? É Comercial de calçados É o TVA Pronto Tá aqui Isso Ó Olha aqui ó Comércio de calçados Você vê que a razão social dela Não tem a ver com omissosa Tem a ver com a Atividade dela Atividade dela Comércio De calçados E aí Eu vou colocar aqui ó LTDA Quando eu vejo isso aqui ó Bem aqui Eu sei que essa Essa empresa tem que ser dados É mais um bom aqui Ok? O Sebrato também É uma franquia Oi? É uma franquia É? Mas como eu falei Em cada franquia tem um CNPJ Porque eu compro a franquia Eu compro o direito Porque eu compro a franquia Mas ela não é minha É só o direito Entendeu? Aí eu tenho que abrir uma empresa aqui E aqui ela é TVA também Mas é dependendo de eu mudar isso aí É porque assim gente Franquia tem uma coisa É diferente De eu Abrir a minha empresa Em vários lugares Não é Eu tô vendendo Lembra da patente que eu falei? Então quando eu faço franquia Eu te dou o direito De usar o meu nome Então É ou no CNPJ Tu vai abrir uma empresa lá O que tu quiser Aí tu vai mudar O stand de dados Do Sebrat A loja Patente Eu te dou o direito De usar o nome É claro Que aí eles ganham É isso aí que ganham A franquia, né? Todo mês que paga no valor Para manter E não é nada O 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 Cada empresa tem um CNPJ, né? Olha aí, ó Esse tipo de empresa Ele começa na junta comercial O que que é a junta comercial? É um órgão Tá? Geralmente se junta Dos sócios Ok? Que são empresários para abrir uma empresa de sociedade, está claro vocês? nós falamos de sócio cotistas cada sócio possui uma cota de participação de investimento eu estou abrindo a minha empresa aqui essa aqui é a minha empresa digamos eu estou fazendo sociedade com a Maria aqui, mas eu estou investindo 60% de capital na abertura dessa empresa e é 40%, então nós somos sócios então no ganho do lucro 60% vai ser meu diga querida pode, não tem limite não é a partir de dois e aí nós falamos sobre esse documento, gente, grava isso aqui contrato social eu queria ficar duas horas com vocês galera aqui porque é muita coisa importante para falar sabe? não vai dar tempo eu preparei uma atividade para nós aqui hoje alguns de vocês vão fazer duplas aquelas duplas e aí essas duplas elas iam eu estou com um modelo aqui de contrato social para cada uma das duplas para vocês pegarem na mão sentir o que é um contrato social é só um modelo cada modelo cada empresa é um modelo e aí você devia preencher esse contrato social mas vai ficar na semana que vem nós vamos ver essa oportunidade não ok? semana que vem a gente continua porque falta 10 minutos aqui não vai dar tempo para fazer isso mas semana que vem vai estar guardando aqui para as duplas virem vamos criar o contrato social está aqui super original bacana aqui ok? contrato social em documento está claro? gente para qualquer coisa gente para qualquer coisa se você for tirar uma carteira de trabalho o que eles pedem lá? RG CPF né? se você for tirar se matricular em uma escola RG CPF e muitas vezes eles pedem o que? certidão de contrato social é a certidão de nascimento dessa empresa sociedade contrato social quem tem contrato social é essas empresas aqui e é esse documento aqui certidão de nascimento da empresa para muitas coisas que vocês vão precisar fazer o governo ó um exemplo aqui bem brato de repente a tua empresa ela quer fazer uma compra quer abrir um crediado em uma loja aqui sabe o crediado né? crédito para comprar fiado tem muito isso manda o CNPJ um contrato social de emprego para a gente abrir um cadastro do sistema aqui para a gente liberar limite para vocês comprarem então refiro isso aqui se ela for em TDA isso aqui vai ser usado pelo resto da tendela até como os auxílios que não comprem embora a gente compre é caro dinheiro mas para comprar em atacado a gente tem que ter exatamente é gente é sério isso aqui então ah mas se for empresa individual tem um contrato tem um contrato mas a gente não é social é um contrato individual é um contrato que você abre lá na junta comercial também esse órgão aqui ó junta comercial vocês estão gostando da aula fala a verdade pra mim tá sendo esclarecedor pra vocês tá bom tá bom mesmo a forma que eu tô explicando tá bom pra vocês se você não tem que entender de nada se você tá muito rápido sejam sinceros pra mim tá bom tá gente tá aqui pra cá né vamos lá tá aqui ó documento contrato é contrato e aqui vai estar dizendo lá quem é o nome do sócio quem são os sócios a partir do investimento que a gente talvez tira aqui o endereço da empresa o capital inicial vai ter aqui tudo aqui o documento importa se isso junto com o CNPJ junto com a inscrição estadual ou outra coisa ó gente é muita informação CNPJ né quando você abre igual ao CPF ele vai te dar lá CNPJ os números contrato social quando tem sociedade documento importante inscrição estadual também então eu tô abrindo uma empresa MEI não MEI não precisa isso aqui não tá gente MEI é assim mas se eu tô criando uma empresa da universidade CNPJ isso aqui é federal contrato social dos sócios inscrição estadual então isso aqui é estadual então eu tenho um documento federal estadual e de sociedade tem vários documentos aí que fazem parte do documento oficial na empresa beleza e aí eu falei junta comercial falei no teu livro não tem essa informação aqui ó no teu livro sobre o que é junta comercial não tem mas eu vou reforçar pra vocês porque é importante vocês entenderem que a junta comercial uma empresa ela começa lá é um órgão competente em todos os estados brasileiros aqui tem uma junta comercial e ela é responsável pela abertura da empresa grava esse nome aí escreve que isso não tá no teu livro não junta comercial gente eu acho que tem aqui pelo amor de Deus ver como as coisas passam tão rápido 10 horas ó lá na junta eu posso registrar validar qualquer atividade empresarial que aconteça no território nacional uma empresa quando ela nasce ela tem que passar pela essa junta é só tu pesquisar qual é a junta onde é que fica a junta comercial aqui de Natal se é minha empresa de Natal eu tenho que ir lá ó eu quero abrir uma empresa entendeu tem que passar por ela lá ok posso passar ó vocês podem bater foto postar no grupo também se quiser tá sem problema nenhum junta comercial desde a primeira aula pra cá trouxe pra vocês conhecimento que vocês não sabiam trouxe ok isso é importante porque vocês tem que sair daqui com conhecimento muita coisa a gente até vê na televisão no jornal ah eu vi falando sobre isso aqui mas eu não sei profundamente o que é pesquisa pergunta tem muita muita novidade aí vamos lá semana que vem a gente vai praticar a gente vai começar a aula com isso aqui ó semana que vem fazendo contrato social então não faltem pelo amor de Deus não faltem semana que vem vamos lá preciso passar aqui gente me avisem aí tá vamos lá junta comercial e cartório gente é nesse lugar aqui ó cartório cartório tem muitos aí é que você vai fazer o contrato social na verdade sempre vai fazer mas até pode fazer no cartório eles fazem pra você vamos cobrar um limite lá sei lá 50 reais pra digitar um contrato porque já tem um computador lá que vai ajudar o contrato eles criam um contrato social aqui ó mas se você já tiver um contador contador contabilidade tá gente e já vai fazer pra você mandar pra você você vai imprimir aí você vai lá no cartório pra quê? pra validar autenticar dentro todo o contrato social original ele tem reconhecido em 14 tá bom? ó aqui algo interessante sobre a NTDA gente ó as cotas de capital da empresa serão rateadas entre dois já falei sobre isso né? ok? ó define a participação e a responsabilidade também aqui vai dizer eu como sócio eu vou ser responsável por quê eu vou ser o diretor comercial o outro sócio vai ser o diretor financeiro eu posso colocar isso aqui? pode colocar as responsabilidades dos dois sócios tá bom? ME lembra que eu falei pra vocês o faturamento quando você é fatura mais do que 81 mil por ano 81 mil por ano você passa a ser uma ME que é uma micro empresa aí são não é só faturamento tem uma série de olha aqui ó fatura argomente não pode ultrapassar quanto? por que esse limite? por que esse limite? é o governo filho perguntar por que que o governo colocou meu filho é só ir lá lá em Brasília e o governo diz é o limite é porque é tipo assim ó você tá subindo um degrau ó você tá crescendo a sua empresa ela é despenonina ok tu quer ser o MEI? 81 mil ah não mas eu quero ganhar mais ok então tu sai de MEI e vai pra mim empresa até que às vezes você já me por arma é o teto é o teto é o limite deles é a regra deles entendeu? chegou que isso aí tem que ligar mais pra outro exato aí tu já vai mudando pra cá tem vários tipos de empresas hoje no Brasil categorias de empresa né e o faturamento é um dos principais critérios pra você dizer aonde você vai ficar tá bom não é simples assim não ei eu quero ser uma microempresa calma aí tu vai vender o que? o teu faturamento vai dar uma empresa de 60 mil? nada eu vou vender 50 mil por ano no máximo mas tu vai MEI cara eu não posso ser microempresa entendeu? detalhes gente porque é regra é regra que não tem explicação é deles lá mesmo tá? por exemplo o MEI se ele de repente faturar em um ano mais de 81 mil o governo vai entender que o negócio tá bom porque cada categoria tem um valor de imposto sabe? o valor de imposto o valor do imposto do MEI é esse tamanho de o valor do imposto dentro de empresa é maior e vai aumentando ó MEI ó MEI microempresa aí vem o terceiro aqui ó EPP empresa de pequeno porte fatura anualmente de 360 mil de 360 mil até 3,6 bilhões se você tá faturando isso aí então você não é MEI você não é ME você é EPP eu já comprei aqui no cupom fiscal tá lá tal total EPP aí na hora a gente fala rapaz essa empresa ganha mais fatura não é lucro isso não é lucro não é faturamento venda ela fatura mais de 360 mil por ano olha como é importante a gente entender as coisas né eita gente que horas tem acabou pelo amor de Deus vou passar aqui tá e aí semana que vem a gente conclui esse assunto falando ainda sobre tem muita coisa pra falar aqui tem que ser um assunto que passa rápido a hora mas é isso aí gente quando algo é bom né como já chama rápido né mas aí semana que vem eu não vou deixar de falar isso aqui pra vocês eu volto concluo e aí a gente vai pra essa atividadezinha aqui aonde vão formar duplas e as duplas vão criar um contato de trabalho e apresentar ok gente alguma dúvida Oi alguma colocação maravilha